O ano letivo de 2020 encerra no dia 31 de março. Para os alunos que irão avançar de uma série para outra, a matrícula ocorre de maneira automática. O ano letivo de 2020 na Rede Estadual de Ensino encerra em 31 de março. Se por algum motivo o aluno não entregou as atividades propostas pelos professores durante esse período, a recuperação e avaliação final seguem até dia 30, de maneira não presencial. Durante essa semana nós estamos realizando, além das avaliações, a busca ativa escolar dos alunos. Logo que os professores realizam as avaliações, percebem que algum aluno não participou do processo avaliativo, imediatamente o nome desse aluno é passado para o professor orientador que vai a campo em busca desse aluno. Seja por meio de telefone, visita às residências e até também, se não encontrarmos, nós acionamos o Conselho Tutelar. Em 2021, as aulas na Rede Estadual de Ensino continuam sendo remotas. As matrículas dos estudantes que vão avançar de uma série para outra será automática. Já o edital com as matrículas novas e o calendário escolar de 2021 serão lançados em abril. Nós vamos fazer o reordenamento da rede, fazendo o fechamento com as notas finais, nós vamos saber quantos alunos permanecem, quantas vagas nós vamos abrir e organizar o processo de matrícula nova. As matrículas dos alunos que permanecem na mesma escola é automática, o pai não precisa procurar a escola se ele deseja que o filho permaneça na mesma escola que já está. Desde o mês de abril de 2020, as aulas da Rede Estadual de Ensino ocorrem de maneira remota. Todo esse processo tem sido acompanhado pela Comissão de Educação e Desportos da Assembleia Legislativa de Roraima. O presidente relatou alguns problemas vividos pelos alunos nesse período. Nós, enquanto Comissão de Educação, recebemos muita reclamação de pais de aluno com relação à falta de estrutura, computadores, notebooks, internet, para as crianças terem acesso a essas aulas remotas. E uma outra grande preocupação foi com relação às localidades que não dispõem de energia elétrica e de internet. As atividades que foram propostas chegar demoravam. Demorava também o retorno para buscar essas atividades. Muitas reclamações e a Comissão de Educação acompanhou e cobrou providências da Secretaria de Educação. O que nós não queremos que aconteça em 2021 são esses mesmos problemas do ano passado. E por essa razão, nós vamos estar vigilantes a todos os acontecimentos nesse período remoto. Para o ano letivo de 2021, a estimativa é receber cerca de 5 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino. As aulas presenciais nas escolas da Rede Estadual seguem suspensas, conforme decreto do Governo do Estado, sem previsão de retorno. A Comissão de Educação e Desportos da Assembleia Legislativa vai monitorar o processo da rematrícula automática garantida pela Lei nº 1101, de 2016, aos estudantes das escolas públicas.